Uma boa noite a todos E que a graça e a paz de Jesus estejam com você nesse momento Eu cumprimento a quem está nos assistindo de casa Pelo canal do NASP no Youtube Que Deus esteja com você em qualquer lugar, do Brasil ou do exterior Vocês vão perceber que a voz não está ajudando muito Eu fiquei nos últimos dois dias praticamente mudo Ontem eu não estava falando nada E hoje até as três horas da tarde eu não sabia ainda se eu ia pregar O pastor Vini já estava ali na gaveta Com o sermão na manga Porque eu falei com ele, olha, se não der você vai me substituir E ele está ali, se acabar a voz na metade ele toca o resto do sermão aí com vocês Mas eu espero que esteja dando para vocês ouvirem bem Eu fico muito feliz com todos que estão conosco, os visitantes Os que frequentam aqui no NASP E que Deus seja louvado hoje Porque é um culto especial de comemoração do aniversário do NASP 41 anos dessa instituição E eu quero começar falando um pouco com vocês sobre o título do sermão dessa noite Vitória no louvor Eu quero falar sobre vitória, sobre louvor Hoje à tarde eu estava preparando algumas aulas para a nossa pós-graduação Em arqueologia e história E eu estava preparando uma matéria que chama-se Livros Poéticos Onde eu estava preparando ali aulas sobre o livro dos Salmos Eu não sei se vocês sabem Mas tem um estudo arqueológico E museológico Não museológico, de museologia De uma pessoa especialista em música Parece que é musicóloga Eu nem sabia que existia essa palavra E tem várias universidades nos Estados Unidos envolvendo nisso Onde é possível recuperar Com um alto grau de possibilidade Qual seria a melodia de alguns Salmos Vou dar apenas uma pista Através da arqueologia foram encontrados Salmos Do povo de Ugarit Que fica na Síria E da língua Urita O Ugaritico e Urita Eram culturas Que estavam em voga Quando Israel estava florescendo como um povo E o que chamou atenção É que quando esses hinos foram traduzidos A forma de composição Se tem métrica ou não tem métrica É discutível no mundo da arqueologia Se os Salmos tem métrica ou não tem Mas a composição De paralelismo De estrutura de palavras Quiasmo Paralelismo invertido É a mesma que nós encontramos nos Salmos Inclusive algumas palavras em hebraico Que nós encontramos São oriundas Desses vocabulários Eu explico isso para os irmãos É como por exemplo Vivendo no Brasil E falando português Nós incorporamos muita coisa Dos Estados Unidos Você fala Que vai mandar uma mensagem Pelo WhatsApp Isso não é português Ainda que você A português E algumas palavras Falando e-mail Por exemplo Que não é bem como os americanos Pronunciam Mas é um anglicismo Você está usando algo Da cultura americana Para falar Você não fala correio eletrônico Você fala um e-mail Você fala Colgate É dos Estados Unidos E assim por diante Então assim o hebraico Também em culto Em comunhão Ou diálogo Com essas culturas em real Pegou delas Não a teologia Porque eram pagãs Mas a cultura A forma de se expressar Os irmãos se entenderam? Não significa que a Bíblia É um fruto da cultura A Bíblia foi inspirada por Deus Ponto A Bíblia traz a doutrina Do Deus verdadeiro Ponto Porém essa Bíblia Ela dialogou Com a cultura em redor Então quando eu conheço A cultura em redor Dá para entender Muita coisa da Bíblia Por exemplo Eu já vi Em algumas traduções Da Bíblia Que fala assim Tem vários salmos Que trazem a expressão Salmo para o lírio Para o lírio Que lírio? No hebraico A palavra que está ali Não é hebraica É uma palavra egípcia Que significa Flor de lótus Mas por que Afinal de contas Compor um salmo Com o nome Para a flor de lótus Lembram do Tutankhamon Aquele famoso Faraó Que encontraram A tumba dele Com um monte de coisas Na tumba dele Encontraram Duas trombetas De prata Que tem o formato De um lótus De uma flor de lótus Então esses salmos Que na tradução Em português está Para a flor do lírio Na verdade está dizendo Que tipo de instrumento Era adequado Para aquele salmo E assim como Conseguiram Recuperar A forma fonética Desses salmos Ugaríticos Encontraram Alguns tabletes Com inscrição Ugarítica Que trazem A partitura Antiga Essa partitura Foi decodificada E hoje nós sabemos Como cantar Alguns hinos Ugaríticos Na sequência Desse estudo Perceberam Que nos textos Hebraicos Medievais Tem alguns sinais Que não são vogais São os teanim Eram vogais Que os Copistas judeus Colocavam Para dizer Como aquela palavra Deveria ser entonada Se fosse cantada E esses teanim São muito parecidos Com a melodia Extraída Dos livros Ugaríticos Então com base Nisso A gente tem Uma boa ideia De como os salmos Eram cantados Agora eu sei Que vocês estão curiosos Para saber como é Que serve essa melodia Não é? Façam a pós-graduação Do Naspe Que vocês vão descobrir Está bem? Isso é só Para pós-graduação Foi a aula Que eu preparei E vou gravar lá Mas por que Que eu tenho Essa introdução? Porque como eu quero Falar de louvor Hoje eu passei O dia inteiro Pensando nisso Em louvor E o sermão Que eu vou pregar Aqui hoje É um sermão Também para o pregador Uma vez conversando Com uma empreendedora Ela falou Da dificuldade Que ela tinha De Numa loja de roupas Por exemplo Ela vender algo Que ela não usaria E pensando bem Realmente é uma coisa difícil Imagine se alguém Que tem o Capital financeiro Do Elon Musk Tivesse Uma loja De brechó Ele ia vender Coisas que ele Como multibilionário Não usaria Concordam comigo? Mas como é que a gente Vence essa incoerência? Ele não usaria Enquanto um multimilionário Mas para o negócio De ele fazer Sucesso Ele tem que pensar Se eu fosse Uma pessoa Da periferia Eu usaria a roupa Que eu estou vendendo Na periferia? Se a resposta é não Então ele não deve vender Vocês compreenderam? Então essa é a questão Para um negócio dar certo Você tem que ter a certeza Que você usaria Aquilo Se fosse Um cliente A mesma coisa Vale para quem Vende caixões Você não quer Mas se você morrer Você gostaria De ser enterrado Nos seus caixões? Isso vale também Para os sermões Mesmo que eu já saiba O que eu vou falar Até o final O que eu vou pregar Aqui hoje Teria que valer Para mim Se eu também Estivesse sentado aí E é com esse espírito Que eu oro Hoje Para que Deus me use Para pregar a você Essa mensagem Abra sua Bíblia Comigo em nome de Jesus No livro de 2 Cronicas Capítulo 20 E fique com a Bíblia aberta Porque eu vou Ler o texto Fazer um comentário E voltar para o texto 2 Cronicas Capítulo 20 Porque talvez Esse capítulo É hoje A história Da sua vida Sem nenhum narcisismo Eu acho que talvez Não é pecado Em você Descobrir Que um dos motivos Por que Deus Recuperou minha garganta E me permitiu pregar É porque você Precisava ouvir isso aqui 2 Cronicas Capítulo 20 Começa assim Depois disso Os filhos de Moab E os filhos de Amon Com alguns dos Meunitas Vieram para fazer Guerra contra Josafá Então vieram alguns E avisaram Josafá Dizendo Uma grande multidão Está vindo Contra Judá Do outro lado Do mar morto Da Síria Eis que eles já estão Em Hazazon Tamar Que é o Engedi Imagina a situação Fica com a Bíblia aberta Josafá Tinha um nome Cujo significado Era muito especial Josafá em hebraico Significa o Senhor O Senhor julga O Senhor é o meu juiz E ele estava Governando em Jerusalém Mas ele tinha várias Limitações em Jerusalém Em primeiro lugar Quando ele pegou Jerusalém As finanças já não Estavam boas Como Jerusalém Passou muito tempo Sem ser atacada Antes dele Subserviente Da Síria O exército Estava com as armas Completamente Desatualizadas Israel tinha A maior parte Das suas armas Ainda da época Do bronze Não estavam Atualizadas Não eram armas Boas para lutar Contra um exército Que tinha armas Mais potentes Da época Do ferro E agora Ele sabe Que uma multidão Veio da Síria Para atacá-lo Vários reis Eles já tinham Descido pela área Do mar morto Já estavam No Enged Que é já do lado De cá Do território De Israel Em poucos dias Chegariam A Jerusalém Qualquer um de nós Como Josafá Por mais que esteja Orando todos os dias Pode receber Uma notícia ruim A qualquer momento Talvez você Que está me assistindo Em casa Recebeu essa semana Essa notícia O laudo do exame Deu positivo Você está Provavelmente Na lista De pessoas Que vão ser demitidas O seu pai Está falando Que vai separar Da sua mãe Uma notícia ruim Estão Planejando Puxar o seu tapete Alguém te avisou E nessa hora O coração Fica apertado E você fala Senhor de novo A Bíblia fala Que quando Josafá Ouviu isso Verso 3 Josafá Teve medo E é normal Ter medo Lembra Eu disse Que esse sermão Não pode ser um sermão Que eu não Faria para mim mesmo Se eu não estivesse Sentado aí E não quero passar Para vocês Uma ideia triunfalista Daquela pessoa Que não Eu todos os dias Acordo as 4 horas Para orar Sem preguiça Sem medo Jejoo 3 vezes Por semana Não, não, não Eu sou como você E quem convive Comigo mais de perto Laura está aqui De testemunha Sabe que eu sou Uma pessoa Muito ansiosa E com medo Eu admito Tem uma série De explicações Na minha vida E talvez a sua Seja parecida Porque desde criança Eu vivi num lar Que era muito tóxico E era muito comum Na minha infância Eu lembro disso Como se fosse Semana passada Quando 4 anos 5 anos Eu acordava Ia para a escola Com 7 anos Tchau mãe Tchau meu filho Tudo bem e tal Quando eu chegava Da escola O clima já estava pesado Oi mãe Tudo bem mãe Essa é a cara que eu tenho E dali já saia Alguma coisa do tipo assim Eu tenho um irmão Tinha que já faleceu Por parte de mãe Mas não por parte de pai O seu pai estava Com uma mulher Na esquina ali E agora Na hora do almoço O Juarez vai enfiar A mão nele aqui E eu ficava Com 5, 6 anos de idade 7 anos Na hora do almoço Com aquela angústia Esperando a hora Que meu pai ia chegar Que o meu irmão mais velho Ia bater no meu pai Isso não aconteceu uma vez Nem duas E não tomem Esta parte do sermão Como uma autocomiseração Para você achar Coitadinho Não, não, não Eu estou apenas Dizendo isso Por duas razões Primeiro Eu precisei de muita terapia Para falar a este público Não foi fácil E segundo Para me identificar com você Quando você vai crescendo Num ambiente Que tudo É ameaça Tudo é ameaça Tudo é ameaça Tudo é ameaça Gente Toto Martin Que eu acho que já me conhece De tantos anos Trabalhando aqui Umas duas ou três vezes Ele já mandou mensagem Para mim Rodrigo Segunda-feira Eu quero falar com você E já coloca embaixo Fica tranquilo Que não é nada sério Um dia eu brinquei Eu falei Você me conhece, né? Não Se ele não falasse O que era Pode ser o chefe Eu ia ligar na casa dele Você vai saber Não vou esperar Até segunda não E talvez eu esteja falando agora Para um monte de espelhos Do Rodrigo Silva aqui Pessoas que estão com medo O tempo todo Josafá teve medo E quando você já tem A predisposição do medo E recebe uma notícia dessa Olha, tem uma multidão Vindo para acabar com você Aí o medo Piora Aí o pessimismo Vem Tá vendo? Eu falei Mas qual Ter medo Não é pecado O pecado É o que você faz com o medo Você se refugia nele Ou você usa o medo Para se agarrar com Deus Verso 3 Josafá teve medo E decidiu buscar ao Senhor E proclamou um jejum Em todo Judá Judá se congregou Para pedir socorro ao Senhor E também Todas as cidades de Judá Veio gente Para buscar o Senhor Lembram daquele culto Que teve nos Estados Unidos Que por dias e dias e dias A igreja ficava lotada De pessoas buscando ao Senhor No reavivamento Quem sabe Nós não podemos sonhar Que isso aconteça aqui no Naspe Mas você está disposto A buscar ao Senhor Aqui em jejum Oração Pedindo a Deus Até que a resposta dele venha Você está disposto A pedir Senhor Seja feita a tua vontade E não a minha Você está disposto A ficar com o povo de Deus Mesmo que você for Para o exílio Interessante Alguns podem ter dito assim Bom Se eles estão vindo Contra Judá É porque Judá Está em pecado Porque se Judá Estivesse bem com Deus Deus não deixaria Ninguém nos atacar E alguns talvez Fizeram um grupo separatista Outros oraram juntos Daniel era fiel a Deus Daniel não quebrou Aliança com Deus E quando Nabucodonosor Veio com o castigo de Deus Pela quebra da aliança Daniel foi junto Para o exílio Você está disposto A ser Daniel Mesmo que isso custe você Ser levado para a Babilônia Mesmo que você não tenha Participado dos pecados Coletivos do povo Ou você é mais santo Que Daniel Que não aceita ir para o cativeiro Porque você não quebrou a aliança Há pessoas hoje Que elas não querem ficar No meio do povo de Deus Porque o povo tem pecado E como ele não quer pecar Então ele sai Ele fica em casa Não vai mais para a igreja Tem muita fofoca lá Tem muito problema lá Tem muita falta de reverência lá E a Babilônia está vindo Porque eles estão quebrando a aliança Tudo bem Mas Ezequiel e Daniel E Jeremias Ficaram em Jerusalém Mesmo com Nabucodonosor vindo Congregue com seus irmãos Eu sei que às vezes não é fácil Mas é o dilúvio lá fora Que nos ajuda a encontrar O mau cheiro dentro da arca É o dilúvio lá fora Que ajuda a enfrentar o mau cheiro Lembrando que você dentro da arca Também está sem tomar banho Por todo o tempo Não são só os animais que fedem Sabe nós às vezes temos que parar De ser um bando de porcos e espinhos Numa noite de inverno Eu quero me aquecer com o outro Mas o espinho dele me machuca E o dele também a mim Josafá verso 5 Pôs-se em pré na congregação de Judá e de Jerusalém Na casa do Senhor Diante do Pátio Novo E disse Olha a oração de Josafá É essa oração que eu conclamo Em nome de Jesus Você fazer a partir de hoje Ó Senhor Deus de nossos pais Não és tu Deus nos céus Não és tu Que dominas Sobre todos os reinos E povos Na tua mão Está a força E o poder Não há quem te possa Resistir Ó nosso Deus Acaso não expulsaste Os moradores Dessa terra De diante do teu povo De Israel E não deste Para sempre A posteridade Abraão Teu amigo Você tem o direito Hoje em nome de Jesus De reclamar as bênçãos do céu Ore como Josafá Ó Senhor Não é Não é o Senhor Que é o dono do universo Não é o Senhor Que prometeu Em nome de Jesus Que o que pedíssemos Em teu nome Tu nos darias Não é o Senhor Ó Pai Que prometeu Guardar o teu povo Por favor Senhor Responde agora Clame a Ele Nesse momento Com o seu coração Eu sei Está doendo Está difícil acreditar Não conte algo Que eu já não tenha Experimentado Eu sei que está doendo Mas há orações Que são Declamações poéticas Há orações Que são derramar Da alma Eu já fiz orações Que eu não conseguia Falar uma palavra Eu só Balbuciava E a lágrima vinha E soluçava E soluçava Já fiz orações Que eu só ajoelhei E caí assim Sem falar nada Mas Deus consegue Ouvir até O silêncio Da minha alma Os anjos Emprestam A sua voz Para transformar Diante do céu As palavras De pleito Que eu não consigo Expressar Acredite nisso Em nome de Jesus Quem está falando Isso pra você Nessa noite Não é alguém Que leu um livro Sobre isso Ou estudou isso Numa faculdade Em Jerusalém Não Eu vivi isso E quando ele Estava clamando Ao Senhor Ele também Pediu perdão E ele falou Senhor Nos ajude Agora Porque eles Já estão chegando E no verso Doze Ele fala Ó nosso Deus Acaso não executarás O teu juízo Contra eles Porque em nós Não há força Para resistirmos A essa grande multidão Que vem contra nós Em nome de Jesus Você não precisa Ser hipócrita Na oração Peça a Deus Para converter A pessoa Que está prejudicando Você Ou se não Que traga o juízo É bíblico Você deve Perdoar No sentido De não Odiá-lo Não procurar A vingança Nesse sentido Você tem que perdoar Não busque A vingança Não odeie Não deixe Um rancor Tomar conta De você Mas tão bíblico Quanto a ordem De perdoar É a ordem De repreender Em nome de Jesus De buscar o juízo Paulo chegou ao ponto De entregar alguns A satanás Mas não faça você A ação Da vingança Ela pertence ao Senhor Senhor Faz alguma coisa Porque eu não posso Clame a ele Nesse momento Ele estará Contra você Eu sei que alguns Assustaram Porque eu falei Que ele estará Contra você É porque Em alguns momentos Deus não será Uma avó Cariciando você Na hora de dormir Ele será um Um general Do exército Mandando você Pagar 20 flexões Sabe por quê Porque nós estamos Como Josafá Num grande conflito Entre as forças Do bem E do mal E como é que se treina Um soldado Para a guerra Dando chá Com bolacha Para ele comer Como é que treina Um soldado Para a guerra É pede Para sair É tropa De elite Mas a geração De hoje Que é um Deus Que só fica Dando bolacha Com chocolate Mas para treinar Você Para enfrentar O mal Deus tem que Permitir você Ir para o campo De batalha De treinamento Então não se assuste Com os murros Que Deus está lidando Ele está Fortalecendo você Para que esse inimigo Que está hoje Te prejudicando Não tenha mais Força sobre a sua vida E tenha certeza Você vai orar Mais com pena De quem prejudica você Do que com qualquer Outro sentimento Porque sendo você Uma filha Do rei eterno Sendo você Um filho Do Deus eterno Ai de quem Mexer com você Mexeu com quem Não devia O sujeito Que fez um Grassejo Com a filha Do Mike Tyson Não é um tarado É um doido Enquanto Josafás Estava orando a Deus Verso 13 Todos os homens De Israel Estavam em pé Diante do Senhor Com suas crianças Suas mulheres E seus filhos Isso aqui Irmãos É muito sério A nossa família Tem que participar Do louvor A nossa família Tem que participar Nossa casa Tem que ser um lugar De louvor a Deus Todo mundo ali Mas há paz também Que por amor aos filhos Deixa eu entrar For algo estranho Em casa Para o filho Não revoltar Eu sei que esse tipo De música aqui Não agrada a Deus No sábado Mas se eu Falar com o meu filho Que não pode Ele vai sair da igreja O único problema Nessa forma De educação É que você está Amando o seu filho Mais do que a Deus E a Bíblia fala Aquele que ama Seu pai e sua mãe Mais do que a mim Não é digno de mim Aquele que ama Sua esposa Mais do que a mim Não é digno de mim Aquele que ama Seu filho Sua filha Mais do que a mim Não é digno de mim Se na sua casa Onde você é o sacerdote No dia do Senhor Você tolera coisas Que não agradam a Deus Para que o seu filho Não fique chateado com você Você está amando O seu filho Mais do que a Deus Eu não tenho Legislação alguma Com relação Ao condomínio Que eu moro O lixo É recolhido No dia de sábado O que eu posso fazer Foi a prefeitura Eu não tenho Legislação alguma Sobre O país Onde eu vivo Eles podem amanhã Quem sabe Sancionar uma lei Para o aborto O que eu posso fazer Mas eu tenho legislação Sobre o que acontece Dentro da minha casa E acima de qualquer um Tem que estar Deus Reforma E reavivamento Sem esses dois elementos Nós não vamos ver o Senhor Enquanto estavam No meio da congregação Verso 14 O Espírito do Senhor Veio sobre Jaaziel Filho de Zacarias Verso 15 Jaaziel disse Escutem com atenção Todo Judá Moradores de Jerusalém Ó Rei Josafá Escutem E eu quero Em nome de Jesus Fazer com que Essas palavras De Jaaziel Voltem agora No século 21 Para você E para mim Que estamos aqui Olha o que ele disse Ó Rei Não tenham medo Nem se assustem Por causa Dessa grande multidão Porque essa batalha Não é de vocês Mas é de Deus Amém O Amém Sabe o que significa A palavra Amém Não, não é assim seja Eu sabia que Essa resposta ia vir Amém Eu vou contar a história Da palavra Amém E vocês vão agora Falá-la com outro sentimento Em hebraico Não tem Um termo próprio Para fé A palavra que mais Se aproxima da palavra fé A palavra Emuná Emuná Só que o hebraico Bíblico é muito concreto Não existem Ideias abstratas Então coisas como Saudade Respeito Compaixão Que na língua portuguesa São termos abstratos Para eles tudo é concreto Então sabe o que é Emuná em hebraico É um agarramento Uma firmeza Imagine que Você está nadando Em alto mar O navio naufragou E só você sobreviveu E você já não está Aguentando nadar mais Porque você está A hora se debatendo Na água E já está dando câimbra E você sabe Que vai morrer A qualquer momento Afogado Mas Glória a Deus Por isso Passa um galho De árvore Boiando Ou um pedaço De madeira Um tronco de madeira O que você faz Não ouvi Agarra Você agarra sim Você agarra Com todas as suas Forças Sabendo que a sua vida Depende Daquilo Esse agarramento Que o judeu Chamava Emuná Viu que um dicionário De hebraico Bíblico Pode ser feito Apenas com imagens Emuná É esse agarramento Como se minha vida Dependesse daquilo É quando você agarra O salva-vidas Quando você agarra Alguma coisa Você agarra Uma corda Isso é emuná Da palavra emuná Vem a palavra Amam Firme E da palavra emuná E amam Vem a palavra Amém Que significa Nisto eu Me agarro Esse é o sentido De amém Não é assim Que assim seja Amém significa Nisso Eu me firmo Como se minha vida Dependesse disso Então eu repito Amanhã vocês Não precisarão Batalhar Porque essa guerra É do Senhor Não é de vocês Essa guerra de Deus É minha O que vocês dizem Amém Você crê nisso Você acredita Que essa batalha Que você está enfrentando Que essa notícia Que você recebeu Que esta ordem Para destruir você É Deus Que vai batalhar Por você Deus não está Apenas conosco Ele está Ao nosso lado E depois que o profeta Falou aquilo Verso 18 Então O culto O culto O culto de ação De graças Foi feito Antes da cura Mas isso aqui É um ato De fé É louvar A Deus Eu louvo A Deus Pela volta De Jesus Que ainda não aconteceu Ou a gente Estava cantando Ali Eu não podia Cantar Evidentemente Mas eu estava Nossa Eu acho que Por não estar cantando Eu estava mais envolvido Do que se eu estivesse cantando Uma pequena luz Então virá E verei o meu Senhor Já tem tantos anos Que eu estou esperando Hoje um amigo meu Falou assim Rapaz Eu descobri que Eu vou ter que trabalhar Um ano e meio a mais Para aposentar Formamos juntos Eu falei Já estou conversando De aposentadoria E ele não voltou Mas eu vou Aguardar E com a minha igreja Porque eu não estou sozinho Eu vou dizer Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo joelho dobrará Toda língua confessará Que tu és Deus Amém Vamos já agradecer Pela segunda vinda de Cristo Antes que ela venha Porque o inferno Vai tremer Quando a igreja Louvar E sabe o que mais Me ajuda Muitas pessoas Podem perguntar assim Como é que um pregador Se alimenta espiritualmente Porque não é fácil É como se fosse Mais Se a música Se a música agora fosse Uma coisa que todo mundo falasse dela Você todo sábado Sentar para ouvir um leigo Falando de música E fazendo todo um sermão Sobre o dó central no piano Para mim Para mim é uma novidade tremenda Ele vai falar Os mistérios do dó central As curiosidades do dó central Como surgiu o dó central Por mais humilde que você seja É difícil Mas sabe onde é que um pregador se alimenta? Quando uma criança Chega perto de mim e fala assim Eu vejo o seu programa Ela não sabe Mas pregou para mim Porque muitas vezes você vê em sites Ante igreja Você vê haters Você vê pessoas tentando destruir sua imagem Destruidores de reputação Tentando destruir a imagem da igreja E as vezes eu confesso para os irmãos Que eles quase me convencem Parece que está tudo perdido mesmo Que não tem mais juventude Que ninguém quer mais nada com nada Que os internatos estão frios Há momentos eu confesso Que eles quase me convencem Mas aí ontem Mesmo sem poder falar nada Eu subi aqui para dar um abraço Acho que 150 ou 200 Cooportores que estavam aqui ontem Do projeto Sonhando Alto E quando eu vi jovens Tinha alguns da Bolívia Tinha gente do Amapá Gente de Tocantins Rio de Janeiro São Paulo Bahia E é interessante Eu curto as coisas da igreja Camiseta Maranata Tipo essa aí Outros com camiseta do Sonhando Alto Logo da igreja Cheguei lá em casa Eu comentei com a Laura É tão gostoso Eu não podia falar nada Eles só chegavam Tiravam a foto Assinavam a meditação Mas não é pelo glamour não Eu falo assim Senhor Quantos jovens aqui entusiasmados Eu falo assim Olha Eu resolvi fazer teologia Vendo evidências Glória a Deus Eu quero que Jesus volte Antes do final desse ano Mas Esses jovens de ontem Pregaram para mim Essas crianças de hoje Pregaram para mim Elas me disseram Rodrigo Fique tranquilo Que se Jesus não voltar Em 50 anos Você tem para quem passar A batuta Amém Na manhã seguinte Verso 20 Levantaram cedo E foram para o deserto De Tecoa Ao sair em Josafá Se pôs em pé E disse Escutem povo de Jerusalém Creiam no Senhor Seu Deus E vocês estarão seguros Creiam nos seus profetas E vocês serão Bem sucedidos E depois de se aconselhar Com o povo Veja Mesmo ele sendo um líder Mesmo Deus já tendo Dado a resposta Ele não fez nada sozinho Ele foi se aconselhar Com o povo Eu desconfio muito Dessas Doutrinas novas Da igreja Que são formadas Por um sujeito Na casa dele Com o apoio Da família dele E não quer Submeter a igreja Ele sozinho Planeja tudo ali Uma nova luz Sobre o santuário E já tira Um movimento dissidente As coisas de Deus São dirigidas em colegiado Não são Individuais E depois de se aconselhar Com o povo Josafá designou O que deveriam fazer Sabe o que ele disse? Vou parar de ler agora E vou contar pra você Vamos com o exército Encontrar o outro exército Mas à frente do batalhão Mandem o coral Tá aí na Bíblia Os músicos Mandem o coral Eu nunca vi Uma tática de guerra Como essa Os homens armados Seguros Atrás E na frente Vai o coral Mas majestade Ele não tirou A ideia da cabeça dele Ele se aconselhou Com o povo Mande o coral E sabe como é que o coral Foi enfrentar O exército inimigo? Cantando Jubilosos Com essa voz? Como eles cantaram? Vibrando Fazendo o chão Tremer E quando eles Desceram Cantando E tocando Instrumentos E cada um cantando Não havia momento Pra ficar discutindo Desculpa Essa sua liturgia Não tá boa Não, esse aqui não tá boa Esse compasso não tá boa É síncope Eles louvaram Eles louvaram a Deus E louvaram com o coração Eu acho que se eu estivesse Naquele dia Até eu ia ter que cantar Desafinado Porque Mas ia cantar Depois a gente Toma Uma pastilha E eles cantaram E cantaram com a alma E cantaram E cantaram com o coração E sabe o que aconteceu? Quando eles começaram a cantar O exército do outro lado Ficou louco Quando ouviu aquela música E aquele som E eles pensavam Que o exército de Judá Era duas vezes maior E a Bíblia fala Que os próprios inimigos Começaram no desespero A lutar uns contra os outros De modo que Quando Josafat Chegou com o exército dele Ele não teve que desembanhar A espada Porque eles já estavam mortos Mortos porque o exército cantou Sabe o que significa Para a minha vida E para a sua hoje? Quando você louva a Deus O inimigo se confunde Lúcifer pode ter milhares De anos de experiência Pode saber psicologia Mais do que Freud Pode saber filosofia Mais do que Barur Espinosa Mas ele também Se confunde Os anjos do mal Não entendem Por que que você Apesar da sua dor Ainda canta Como Paulo e Silas na cadeia Ele não sabe Por que você Não entrega os pontos Apesar de estar deprimido Apesar de estar cansado Apesar de estar com a caixa Cheia de remédios para tomar Você não desiste Não é porque você tem força Em você mesmo não Não é autoajuda Com U É autoajuda Que vem lá de cima Não é você que é forte Não é você que é bom Não é você que é especial É Ele que dá em você A força que você não tem Então em nome de Jesus Eu conclamo a você nessa noite Saia daqui Louvando a Deus Em seu coração Faça o exército Do mal tremer Faça o diabo desistir Que os anjos do mal Lutem uns com os outros Porque eles não entendem Por que que você está louvando Mesmo Ele cercando você De todos os lados Esse É o louvor que liberta Eu pedi ao Sullivan Que preparasse uma música Para um apelo Pode vir aqui para frente E o Espírito Santo tocou De tal maneira Que Ele mandou para mim a música Que a não ser que a esposa Tenha ouvido antes Eu não sei Eu posso dizer que eu sou A primeira pessoa Que ouvi essa composição Ele não tinha ouvido O meu sermão Mas o Espírito Santo Tocou de tal maneira Que quando eu ouvi a música Eu corri para a Laura E falei assim Gente Parece que Ele ouviu O meu sermão todinho Deixe-me corrigir o português Não é o meu sermão Não é a sua música É o sermão Dele que Ele me usou Para pregar É a música Dele Que Ele usou você Para escrever E eu não posso Sair daqui Sem fazer um apelo Porque a única coisa Que justifica Eu não ter ficado Descansando a minha garganta E vir aqui pregar É porque Deus Quer tocar na sua vida E eu não sei Quantos estão aqui Nos visitando Eu não sei Quantos estão aqui Numa luta na vida Eu não sei Quantos estão aqui Querendo desistir Mas eu não posso Sair daqui Sem fazer um apelo Ao seu coração Eu não sei Se eu estou pregando Nessa noite Para algum jovem Que está a um passo De sair da igreja Você é filho de obreiro E só está esperando Terminar a faculdade Para nunca mais Pisar numa igreja Você não acredita Mais Você já pensou Em desistir Em nome de Jesus Deixa eu orar Por você Se alguém sente Nessa noite Que precisa De uma oração Especial Se alguém Precisa tomar Uma decisão Quem sabe Pelo batismo Se alguém Precisa voltar Para os braços De Jesus Se alguém Está numa luta E está se sentindo Só Vamos louvar A Deus juntos Enquanto Sullivan Canta Eu aguardo você Aqui Para orar com você Toma esse Esse ato De fé E vem aqui A frente Que eu quero Que eu quero entregar você No altar de Deus Não sei você Mas eu me senti Assim muitas vezes No silêncio No silêncio do meu quarto Sou tentado a pensar Que desta prova eu não passo Não terei forças pra lutar Mas então eu me lembro Das lutas que já passei Eu me levanto e rendo glórias Pois do meu lado está o rei Essa batalha não é minha Essa batalha é do Senhor Enquanto enfrento os meus gigantes A Ele é o meu louvor Presta atenção na letra Presta atenção Louve a Deus Adore a Deus nesse momento Minha armadura É a palavra O meu escudo É o teu amor Te adorarei Em todo momento Te adorarei Em qualquer lugar Nada pode parar No leito de um hospital Adore Você que está em casa Você que está em casa Aceite a Jesus Como seu Salvador pessoal Nesse leito de um hospital Nesse quarto Com a droga Debaixo da sua cama Vença esse vício Em nome de Jesus Deixe um comentário Aqui no site Que você hoje Entregou a sua vida A Jesus Como seu Salvador pessoal Em nome de Jesus Aceite a graça De Deus hoje Que Deus abençoe A Ele é o meu louvor E adora É o meu ser Te adorar Não desista A gente vai pro céu Minha armadura É a palavra O meu escudo É o teu amor Te adorarei Em qualquer momento Te adorarei Em qualquer lugar Nada pode parar Nada pode abalar O meu louvor Nada Trema o inferno Porque essa igreja louva Essa igreja ora Essa igreja clama A batalha está em descansar A batalha É de Deus É dele A vitória está em confiar A vitória está em confiar A vitória está na entrega Veja os teus filhos Veja os teus filhos Te adorar Ele ama você Tudo que sou Minha armadura É a palavra O meu escudo É o teu amor Te adorarei Em qualquer momento Te adorarei Em qualquer lugar Nada pode parar O meu louvor Nada pode parar Com a voz embarcada Chorando, gritando Mas eu vou louvar Vou louvar a Deus Nada pode parar Glória, Senhor O meu louvor Nada Nada Abala o meu louvor Glória ao teu nome, Senhor Louvado seja o teu louvor Fecha o seu olho agora Pai É no sagrado e poderoso nome Do teu filho Jesus Que eu entrego teus filhos E tuas filhas Nesse momento No teu altar Pai Do fundo do meu coração Eu procurei transmitir A tua mensagem Para eles Eu te pedi Que o Senhor me usasse E que a honra Glória e o louvor Sejam exclusivamente Duas, ó Pai Mas permita, Senhor Te agradecer Porque eles vieram à frente Permita-me, Senhor Te agradecer Pelas decisões tomadas Agora, Senhor Cuida deles Porque o medo Entra da nossa vida Agora Faz a tua reforma O teu reavivamento Que nada Nada Abale O nosso louvor Que o inimigo Se confunda agora Porque apesar de tudo Da tua igreja A tua igreja está aqui Eles estão aqui, Pai E eu estou aqui com eles Clamando em nome de Jesus Pelo reavivamento Pela cura Pela esperança Perdoa os nossos pecados São muitos Pecados coletivos Individuais Lava-nos o sangue Do Cordeiro E fica conosco Deus Porque Está escuro Nos abrace Nesse momento Por favor Pega na nossa mão Firme E nos dê a certeza De que não estamos Sozinhos Em teu nome, Senhor Amém Amém, Senhor